Número 4. Chris Rock será o primeiro comediante a se apresentar ao vivo na Netflix. A Netflix anunciou nessa quinta-feira que o comediante Chris Rock será o primeiro a fazer um stand-up ao vivo para o mundo todo em sua plataforma. Rock saiu em sua turnê Ego Dats nos últimos meses e durante um show em Londres prometeu que discutiria mais sobre a sua experiência no Oscar da Netflix. As pessoas esperam que eu fale sobre besteira. Não vou falar sobre isso agora. Vou chegar a isso eventualmente na Netflix, disse ele. Falando sobre o Tapa e o Oscar, que a gente fez a cobertura completa sobre isso, mas resumindo para você, o Will Smith agrediu o Chris Rock no Oscar depois que o comediante fez uma piada com a Jada Pinkett Smith, esposa do Will. Então veja ali o momento, o discurso de Smith após ganhar o troféu de melhor ator. Você coloca no YouTube aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos sobre essa questão. Mas enfim, o que acontece? Basicamente, rolou a piada. A Jada Smith tem ali alopérsia, que é uma doença capilar. Ela estava careca, tinha raspado. E aí o que aconteceu? O Chris Rock foi lá, fez uma piada, só que fez uma piada meio que linkando com um filme lá da Sherry Stone. E aí o Will Smith foi lá, não gostou, deu um tapa nele, só que minutos depois ele ganhou o Oscar de melhor ator. E aí ele foi, enfim, expulso do Oscar na questão, não ali na hora, mas ele foi cancelado. Ele fica 10 anos podendo concorrer, mas sem participar do evento. Ele se desculpou publicamente, né? Depois, né, ele, enfim, foi renunciado ali pela academia, foi fazer um tratamento, né? E agora ele está de volta fazendo aí alguns filmes. E agora ele está de volta.